Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse é o canal TopSC. Hoje eu vou fazer um vídeo de forma diferente, né? Eu sempre gravava vídeo de tela, ensinando vídeo e tutoriais. Então hoje eu vou gravar um vídeo mostrando o celular e o passo a passo de como fazer. Então eu gostaria que vocês colaborassem de forma inscrita, né? O que vocês acham dessa forma de fazer vídeo e tutorial? Se é melhor ou é melhor o vídeo da tela do celular? Então eu vou deixar para vocês opinarem aí. E se você que veio aqui, tá? Por uma sugestão do YouTube, parou aqui no canal TopSC, né? Então se inscreve aí no canal TopSC e já curte esse vídeo, porque esse assunto aqui é um assunto bastante polêmico, né? Que pode ajudar a evitar muitos problemas e também vai te ajudar a melhorar o armazenamento do teu celular, tá? Então sem mais delongas eu vou falar do assunto agora, que é o quê? Fotos que você acha que você apagou do teu celular, mas elas ainda estão dentro do seu celular. E o pior de tudo, consumindo memória, né? Diminuindo o espaço de armazenamento do seu aparelho. Então, primeiro eu vou falar do WhatsApp, depois eu vou falar da lixeira que tem dentro do seu celular e muitos não sabem, tá? E depois eu vou mostrar outra pasta oculta que tem dentro do seu aparelho, que fica armazenado todas as fotos, capa de vídeo e você muitas vezes não sabe, tá? Muita gente sabe, tá? Mas não é muita, a menoria sabe disso, que tem um local que armazena as fotos e as capas de vídeo que você já apagou do teu celular. Então sem mais delongas, né? Sem mais enrolação aí, né? Ó, primeiro eu vou abrir aqui o WhatsApp pra mostrar pra vocês, né? Deixa só o celular focar aqui, né? Foca! Olha, focou aqui. Eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos e eu vou abrir aqui o armazenamento interno pra mostrar pra vocês aqui. E eu vou abrir essa pasta aqui do WhatsApp, né? E eu vou abrir a pasta mídia e vou abrir aqui os vídeos. Geralmente você vai ver os vídeos aqui, fora dessas pastas. Mas você algum dia já experimentou abrir essas pastas aqui, ó? Não, né? Então, dentro dessas pastas aqui vão conter os vídeos que você enviou pra todo mundo, tá? Tipo, se você teve um vídeo que alguém enviou pra você no teu celular e você de alguma forma compartilhou esse vídeo com 5 amigos, vai ter aqui dentro do seu celular 5 vídeos igual. Olha quanta memória vai consumir dentro do seu aparelho. Então você vem aqui, ó, dentro dessa pasta aqui, né? Dentro de alguma dessas duas pastas aqui que você vai encontrar esses vídeos ali. Como vocês podem ver aqui, essas imagens aqui aparecem na galeria, mas essas que contém aqui dentro não aparecem na galeria. Ó, você pode ver aqui que talvez pode até ter alguma repetida, tá? Ó, acho que não vai ter, tá? Porque elas já foram apagadas essas fotos aqui, mas elas ainda estão aqui dentro da pasta do WhatsApp. Então agora aqui eu vou mostrar outro jeito aqui, que é na galeria, que muitas vezes você acha que apagou as fotos, né? E você não apagou, tá? Eu vou tentar excluir aqui essa foto aqui, vou clicar em excluir. Ó, você já reparou nesta mensagem que aparece aqui, ó, mover os itens para a lixeira agora. Ou marcar para excluí-las permanentemente. Você vai marcar aqui, é, para excluir permanentemente, mas provavelmente o teu celular vem desmarcado, esse aqui pode excluir permanentemente. E onde as fotos acabam indo para a lixeira. Aí você clica nesses três pontinhos aqui do lado direito, né? Vamos ver aqui, ó, não tá carregando, então vamos ver mais coisa para a lixeira aqui, né? Vamos ver, ó. Ó, movido para a lixeira. Daí você clica nos três pontinhos, o celular não está colaborando, né? Ah, tá. Você clica aqui do lado direito e você vem aqui em lixeira e vai conter todos os arquivos que você acha que apagou, mas eles estão contidos aqui dentro da lixeira e consumindo memória, tá? Então aqui você consegue recuperar essas fotos de volta ou apagá-las permanentemente. Então eu vou te mostrar agora, é, uma outra coisa que é o mais interessante disso tudo, que é as fotos que você acha que já apagou do teu celular, que você foi lá, olhou no WhatsApp, olhou a lixeira e eliminou essas fotos do celular. Você acha que você eliminou essas fotos. Então você vai clicar em configurações, né? E em configurações você vai vir aqui em armazenamento. E aí você vai abrir armazenamento interno. Em armazenamento interno você vai clicar aqui em outros. Daí você vai clicar aqui em explorar. E você vai procurar por essa pasta aqui, né? Ó, Tube Nails. Acho que é Tube Nails o nome da pasta, né? Não sei como se traduz esse nome corretamente. Ó, como vocês podem ver aqui, essa imagem aqui, esta e esta são todas capas de vídeo, tá? É, isto aqui também é uma capa de vídeo. E estas imagens aqui, ó, não existem mais dentro do meu aparelho. Já foram apagadas. Ó, isto aqui é a capa de um vídeo que eu fiz pro meu canal. Aqui, ó, isto aqui é um print da tela que eu já apaguei. E, ó, isto aqui é mais uma cópia de vídeo. Isto aqui também é uma cópia de vídeo, né? Que eu gravei um vídeo da minha filha brincando em um supermercado em um cavalinho. Pra vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou abrir aqui a minha galeria e vou mostrar pra vocês aqui este vídeo da minha filha brincando no cavalinho, ó. Aqui está o vídeo. E lá, ele aparece como imagem. Ou seja, todos os vídeos que você fizer com o seu celular vão com... vão... vai estar aqui dentro desta pasta aqui em forma de foto, né? Vai ser a capa do vídeo, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Estão vendo aqui, ó? Vai aparecer como foto, mas é a capa do vídeo. Então, fica tudo armazenado aí dentro do seu celular. Galera, se ficou alguma dúvida, é... deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra me dar uma força aí. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos pra que eles também saibam uma forma de liberar memória no celular que pouca gente sabe, né? E uma forma de saber se você realmente apagou as fotos que continham dentro do seu aparelho. Galera, por hoje é só. Um abraço. Que todos tenham uma ótima semana, né? Que essa semana aí vai ser pesadona, né? Pra todo mundo. Que não tá fácil. Então, vamos dar seguimento à vida aí. E se você ainda não é inscrito no canal Top SC, se inscreve. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí